Pessoal, vamos falar sobre o motivo da diplomação antecipada do Lula. Vamos ver se a gente consegue fechar esse motivo aqui. O J.R. Guzzo apresenta nessa coluna dele um motivo que ele acha que é para essa diplomação antecipada. Mas eu vou explicar para vocês um outro motivo que faz sentido, que faz mais sentido na minha visão. Essa notícia foi sugerida por servidor público, sindicato do Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão da diplomação antecipada do Lula está curiosa mesmo. Foi marcada agora para segunda-feira, dia 12, sem ser essa segunda-feira agora, na seguinte. E no final das contas, para que isso? Porque a diplomação, no final das contas, é uma mera burocracia. Ele já está eleito, já vai tomar passo no dia 1º, isso não quer dizer que ele vai tomar posse antes. Enfim, é uma mera burocracia essa etapa e não tem muito por que antecipar essa história. O Guso, ele fala aqui que a diplomação antecipada é pressa para encerrar o assunto eleição. Eles querem usar isso como dizendo que agora acabou, agora o Lula foi diplomado, não pode mais reclamar da eleição. Mas eles já estão falando isso agora, que o TSE já certificou o resultado, então ninguém está reclamando mais de eleição. As pessoas estão reclamando agora do Lula tomar posse, né? Esse é o problema, né? E eu concordo, é um absurdo a gente ser governado por um ladrão corrupto conhecido, pô. Um cara que foi condenado por isso, que tem provas e mais provas de ser corrupto. É um absurdo, não deveria acontecer isso nunca, sob hipótese alguma, nem com ele ganhando a eleição. Mas enfim, isso aí infelizmente não vai ter o que a gente fazer, o que vai acontecer é que ele vai tomar posse, vai ser uma merda o governo dele, a gente vai acabar tirando ele de lá através de um impeachment ou na próxima eleição, no mais tardar. Mas de qualquer forma, fica essa questão, que diferença faz a diplomação do Lula? Então, a opinião do Guzzo, ele explica que, ele fala que a falência múltipla dos órgãos do regime democrático brasileiro e coisa e tal, é bastante duro e ele acha que é isso daí, né? Ele quer acabar o assunto em eleição. Pra vocês verem como é que as manifestações estão doendo na esquerda, né? Então mesmo, você pode ter certeza, os deputados e os senadores estão prestando atenção no que está acontecendo nas ruas, o Lula está com dificuldade de aprovar a PEC de transição dele, então, no final das contas, isso está doendo, ele está vendo que a coisa não vai ser fácil, esse governo dele. Então ele quer tentar dar um calabouca geral na galera. Não, olha só, agora já diplomou, acabou, não sei o que lá. Essa é a opinião do Guzzo, eu não acho que seja isso, tá? Aí, me apontaram uma outra possibilidade, foi um rapaz comentando num vídeo meu e me falou isso, que é o seguinte, que na verdade é o medo do Lula de ser preso nos Estados Unidos. Lembra, o Lula vai viajar para os Estados Unidos, ele está indo agora antes da posse, a gente não sabe que data que ele vai viajar para os Estados Unidos, mas tudo indica que deve ser na outra semana, na semana mais adiante, né? Então, olha só, o Lula falou que falará com o Biden sobre a democracia e que não há necessidade de guerra na Ucrânia. Você tem que falar isso com o Putin, seu idiota. Fala com o Putin para ele tirar as tropas todas da Ucrânia e pronto, acabou a guerra. Mas enfim, ele vai lá nos Estados Unidos para falar com o Biden, e aí qual é o problema que eles estão vendo aqui? Eles estão com medo do Lula ser preso. Faz todo o sentido do mundo, porque vocês lembram, na época da Petrobras, que teve todo o escândalo do petrolão e coisa e tal, e o Lula está implicado nessa história toda, abriu-se também processos lá nos Estados Unidos contra isso, né? E lá também tem acusação contra um monte de gente, e adivinha, até contra o Lula. Então, qual que é o receio do Lula? O Lula quer viajar para lá já com o diploma dele de presidente do Brasil, de presidente eleito, para poder ter um documento para apresentar para as autoridades americanas para não ser preso. É, meu amigo, esse foi o presidente que vocês elegeram. Vocês elegeram um ladrão corrupto conhecido, que o mundo inteiro tem processos contra ele. O cara não vai poder viajar para os Estados Unidos porque tem medo de ser preso nos Estados Unidos. Daí quer o papelzinho igual o do Bessias, né, que a Dilma queria dar para ele, para ele poder chegar nos Estados Unidos e não ser preso. Porque lá nos Estados Unidos a justiça funciona um pouco melhor que aqui no Brasil. Lá não existe uma Suprema Corte politizada que se imiscui nos assuntos da política e que liberou o Lula, apesar de todas as provas contra ele, que tirou ele da cadeia e anulou o processo todo. Apesar de não ter nada para anular o processo, fizeram isso na mão grande mesmo. Lá nos Estados Unidos não tem essa molezinha. Então está arriscado o Lula chegar lá e algum juiz aproveitar a ocasião para mandar prender ele por conta dos prejuízos que ele causou com a roubalheira dele na Petrobras aos investidores americanos. E aí é por isso que eles querem adiantar a diplomação para o Lula poder viajar com o papelzinho do Bessias, meu amigo. É isso daí. Esse foi o presidente que vocês elegeram, né? Fazer o quê, né? Não, vocês não. Eu tenho certeza que quem me assiste não votou nesse crápula. Mas, enfim, foi o presidente que a maior parte dos brasileiros elegeu, né? Enfim, o Lula, então, vai lá nos Estados Unidos, vai falar besteira. Não se sabe o que eles vão discutir lá. Certamente o Biden vai dar um chega pra lá no Lula, porque, no final das contas, é aquele negócio. O Lula sempre foi um ator revolto contra os Estados Unidos, sempre foi um antiimperialista aqui no Brasil, sempre fez associações com as piores ditaduras do mundo, inclusive Putin, inclusive o Ahmadinejad no Irã. Enfim, com todo esse pessoal. E é possível que os Estados Unidos cobrem do Lula o preço por estar esse meio apoio ao Lula. Não que os Estados Unidos estejam fazendo alguma coisa, tá? Eu não acredito que o governo americano tenha interferido na eleição aqui. Mas não tenha dúvida que eles estão dando um peso do tipo ah, não, não pode contestar a eleição a esse tipo de coisa. Então, isso vai ser cobrado do Lula, né? Vamos ver. Talvez seja até uma coisa positiva o pessoal botar um cerquinho no Lula pra ele não fugir muito no sentido do socialismo, né? Infelizmente, eu não tenho tanta certeza assim, né? Aqui, o pessoal do Terra Brasil tá falando que o governo americano monitora protestos no Brasil. Mas isso daí é normal. Estão monitorando protestos aqui no Brasil. Eu não duvido que tenha realmente interesse americano aqui. Mas, no final das contas, não tem muito que eles possam fazer também. O máximo que pode acontecer, caso tenha um golpe do Bolsonaro e coisa e tal, vai ser sanções contra o Brasil, né? E, embora eles possam fazer sanções contra o Brasil, embora seja algo ruim isso acontecer, não vai ser nenhuma catástrofe, porque, no final das contas, o Brasil é um grande produtor de alimentos e que, hoje em dia, já tem a maior parte da sua receita vinda da China. Então, não vai mudar muito na economia brasileira nessa situação, em caso de sanções americanas, né? Vamos ver como é que acontece. É lógico, eu não tenho dúvida nenhuma, militarmente, se os Estados Unidos quiserem, invadem o Brasil. Isso é fato. Não tem o que fazer. Mas, eu não acredito que eles cheguem nesse ponto, tá? Não acredito que eles vão comprar briga neste ponto. Agora, o que seria lindo o Lula sendo preso lá nos Estados Unidos? Seria lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.